Nobre é o fiel, vida longa pro fiel, que vocês guiem o fiel Cansei de pagar divisão, sigo nessa disputa, sou sincero, não cinzeiro Para aguentar suas bitucas, então se toca, sigo Prega na verdade, mente mercenária, mas o corpo é humildade Caráter conquista, mas a beleza serve para confundir Fazer do jeito que eles querem ver, mas da maneira que precisa ouvir A maldade deve ser combatida, mas nossa maldade deve ser combatida Cansei de pagar divisão, sigo nessa disputa, sou sincero, não cinzeiro Para aguentar suas bitucas, então se toca, sigo Prega na verdade, mente mercenária, mas o corpo é humildade Caráter me conquista, mas a beleza serve para confundir Fazer do jeito que eles querem ver, mas da maneira que precisa ouvir A maldade deve ser combatida, mas nossa maldade deve ser combatida Nobre é o fiel, vida longa pro fiel, fidelidade é o fiel, que vocês guiem o fiel Sou fiel, cansei de pagar divisão, sigo nessa disputa, sou sincero, não cinzeiro Para aguentar suas bitucas, então se toca, sigo Prega na verdade, mente mercenária, mas o corpo é humildade Caráter me conquista, caráter me conquista, mas a beleza serve para confundir Fazer do jeito que eles querem ver, mas da maneira que precisa ouvir A maldade deve ser combatida, mas nossa maldade deve ser combatida Cansei de pagar divisão, sigo nessa disputa, sou sincero, não cinzeiro Para aguentar suas bitucas, então se toca, sigo Prega na verdade, mente mercenária, mas o corpo é humildade Caráter me conquista, mas a beleza serve para confundir Fazer do jeito que eles querem ver, mas da maneira que precisa ouvir A maldade deve ser combatida, mas nossa maldade deve ser combatida DJ Ruivo El Fenomeno, o terror dos modinhas Tchau!